Sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Star Wars aqui no meu canal, o vídeo de hoje continua a série de Aquiles de Star Wars lá de 2015, essa vez com a edição número 24 e sem mais delongas, bora lá começar. E bom, essa edição praticamente começa com o Jebel, o Zé procurando por atividades suspeitas no Star Destroyer que eles roubaram na edição passada praticamente e tem de fato alguém, algumas pessoas perambulando pelo Star Destroyer. E a Leia tá tipo assim, olha, se tem alguém ou não dando esse Star Destroyer, a gente tem que resolver isso depois, agora a gente tem que focar em consertar essa bodega antes que algo mais quebre. E quando ela termina de falar isso, literalmente algo se explode diante da Leia, ô karma. E o Luke, coitado, que tá com um grupo aí de rebeldes perambulando pelo Star Destroyer e tá junto com a Sana e o Luke tá assim, gente, eu acabei de ouvir uma explosão, foi isso mesmo? Ele então tenta contactar a Leia, mas sem sucesso, então do nada, uma porta acaba separando o Luke do grupo principal de rebeldes, ou seja, ele tá sozinho e então alguém dá um lindo murro na cara do Luke. E as pessoas que estão perambulando pelo Star Destroyer são o Esquadrão Scar, que é o grupo de elite de Stormtroopers do Império, são bem competentes, ao ponto que eles estão andando pelo Star Destroyer de boas, matando rebeldes pra lá e pra cá como se eles não fossem nada. E a pessoa que deu um murro na cara do Luke foi o Sargento Krell, ele tá assim, olha, a julgar pela capacidade do rebeldes, a gente vai tomar esse Star Destroyer em menos de um segundo. E ele tá assim, ah, olá de novo, pequeno Jedi. E o Krell tá assim, fico feliz que você sobreviveu ao Nar Shaddaa e o Luke tá assim, como é que é? O Luke então se levanta, acende o seu sabre e o Krell tá assim, veremos se você aprendeu algo novo. E não é só o Luke que tá lutando, os outros rebeldes também estão tentando lutar, como por exemplo, a Leia e o Han estão tentando segurar o ponto, o Tio Baca tá partindo pra ser um desse membro do Esquadrão Scar super bombado, a Sana e o Jebel estão tentando segurar a posição deles, ou seja, tá todo mundo lutando e a situação tá ruim pro Jebelde. Inclusive falando aí no grupo da Sana, eles estão encurralados, estão perto de uma comporta e tem esse rebelde que fala o seguinte, pessoal, é uma comporta, eu vou abrir, a gente tá com máscara, né? Então ele abre e a Sana tá assim, idiota, eu não tenho máscara! De volta com o Luke, ele tá aí fazendo seus paranauê, tentando lutar contra o Krell e o Luke tá assim, ah, você é aquele cara da arena do Gracos, não é mesmo? Teu nome era mestre dos jogos, um bagulho assim e o Krell tá assim, na verdade, moleque, meu nome é Krell, me chame de Sargento Krell do Esquadrão Scar e ele tá assim, como eu devo te chamar, pequeno Jedi? E o Luke grita, REBELDE! E de volta com o grupo da Sana, eles que estão no espaço aí, estão sobrevivendo o Jebelde graças a uma máscara especial, o problema é que tem esse membro aí do Esquadrão Scar que tá no espaço, sobrevivendo também por conta da armadura dele E velho, esse Stormtrooper tá tipo, matando os Jebeldes no espaço igual mosca! Falando em mosca, também tem esse Taifar que aparece, tá aí ó, começando a matar os Jebeldes no espaço, tadinhos velho da rebelião O problema é que, o Star Destroyer roubado tá se aproximando dessa área imperial que tá com um bloqueio, com 12 Star Destroyers e um bando de Taifars ao redor, né né? Situação só melhorando para a nossa querida rebelião E o Capitão que tá aí ó, comandando os 12 Star Destroyer tá assim, o que Star Destroyer é desconhecido? Pare agora, senão vamos te metralhar, que tal? E o Star Destroyer roubado, não para nem aqui nem na China E o Han tá assim, é, a gente vai morrer, se for morrer, vão morrer de forma gloriosa Então a Leia começa a se comunicar com o geral na nave, ela tá assim Olha, a gente precisa que os canhões voltem a funcionar pra gente atirar em geral, senão ó, a gente vai morrer de uma forma bem feia E tá complicado, porque o Tiwi tá ocupado, o Luke tá ocupado, a Sana coitada tá se recuperando, tá todo mundo ferrado A Leia inclusive manda os X-Wings entrarem em ação para manter os Taifars longe dos Star Destroyer roubados A gente então volta com a luta do Luke vs o Kral E o Luke tá assim, você realmente acha que um sabre de luz e um bando de cabeças de bagres vão ser capaz de retomar essa nave, Kral? Eu acho que não E o Kral tá assim, moleque, se a gente quisesse, a gente já teria explodido essa nave há semanas atrás A gente só não explodiu por causa de uma razão E o Kral tá assim, a gente só não explodiu porque o meu chefe quer falar pessoalmente com você, moleque E ele quer você inteirinho E o chefe do Kral é o Vader E o Vader está oficialmente entrando nessa gloriosa batalha Tá querendo pegar o Luke, tá conseguindo os olhos do cara, hein Bom, basicamente esse foi o finalzinho da edição Muito obrigado a todos Quer assistir o vídeo até aqui Até a próxima, valeu!